Música Eu tenho tudo na vida que quero, a tempo e a hora A felicidade é minha, mas ela vem da senhora Música Eu não sou mais um menino, meu semblante transformou-se Mas a senhora até hoje me trata como o seu fosso Fala que eu sou tão bonito e o meu sorriso é tão doce Eu devo tudo na vida que ao mundo me trouxe Música Mamãe, eu a cada dia lhe admiro muito mais Tudo que eu peço chorando, sorrindo a senhora faz Me dão em São Amorosa, mas nem foda em São Igais Papai, eu a cada dia lhe admiro muito mais A senhora é demais Música Mamãe, eu a cada dia lhe admiro muito mais Descobri que a senhora está cansada Sua fisionomia completamente iludada Cabeça ficando branca, parece que foi pintada O tempo me transformando e eu sem poder fazer nada O tempo me transformando e eu sem poder fazer nada Mamãe, eu a cada dia lhe admiro muito mais Mamãe, a senhora é a minha razão de viver Se preocupa comigo, procura me entender Não resolve os meus problemas, mas me ajuda a resolver O que será do seu filho se a senhora morrer Eu pela senhora tenho uma eterna gravidão Não sei se essas palavras confortam seu coração Desculpe por lhe causar tanta pré-reocupação Seu tio vê longe e não chore quando vê esta canção Música Música Obrigado por assistir.